A quinta pergunta agora é Maria de Fátima, Vale Mouros Santos, cidade de Timóteo, aqui em Minas Gerais. Um abraço para o Timóteo. Estou esperando um workshop lá, viu? Vamos lá. Maneco, como você faz para pintar uma paisagem da sua imaginação? Geralmente, quando eu crio uma paisagem, eu já tenho em mente alguns efeitos de luz e sombra, equilíbrio. Então, de tanto pintar, a gente já começa a adquirir esses conhecimentos. E aí é muito simples você poder aplicar em uma tela da imaginação. Exemplo, eu penso o seguinte, uma estrutura, primeiro. Se eu vou pintar uma paisagem, eu tenho que imaginar o que eu quero nessa paisagem. Será que eu quero muito céu? Será que eu quero uma estrada? E essa estrada está indo para onde? Como ela está indo? De que forma? E aí, será que tem vegetação do lado? E as cores da minha vegetação? Será que eu quero IP amarelo, IP roxo ou qualquer outro tipo de vegetação? Bom, mas primeiro eu tenho que pensar dessa forma. Primeiro, a estrutura da minha paisagem. Por quê? Eu sempre falo o seguinte, quando se aprende volume, você consegue tudo. Eu sempre estou falando, se você aprende a fazer uma moita, você consegue fazer uma floresta. Então, é dessa forma que eu começo a criar. É primeiro buscando a estrutura e depois escolhendo as cores. E aí, eu vou equilibrando com os elementos que eu já tenho na minha mente. Mas muitas vezes você pode fazer uma montagem também. Você pode pegar vários quadros, várias imagens e ir montando o seu quadro. Então, é isso. Vai ter essa forma que eu faço.